Rosquinha de polvilho Ingredientes Duas xícaras de chá polvilho azedo Um ovo Um colher de sopa óleo de coco ou outro Uma pitada de sal Meia xícara de chá água quente Preparo Reúna todos os ingredientes Em um recipiente, adicione o polvilho, o ovo, o óleo, o sal e misture bem Acrescente a água quente e misture até formar uma massa homogênea Pegue pequenas porções da massa, molde em formato de rosquinhas ou palitos e disponha em uma forma untada ou antiaderente Leve ao forno pré-aquecido a 180 graus por cerca de 15 minutos Se quiser os biscoitos mais macios, deixe menos tempo Agora é só servir Rosquinha de polvilho